Se lembro corretamente, a katana de folhada ouro é da... Ki. Só tem uma bainha aqui. Antes a katana estava dentro da bainha. Mas a katana de folhada ouro definitivamente veio daqui, tenho certeza disso. Isso não torna corretamente. O que eu suspeito é o laboratório de pesquisa dele, afinal de contas. Não necessariamente. Qualquer um poderia ter entrado aqui e pego ela. Hum, justo. Qualquer um poderia ter feito o mesmo com o laboratório. Ok. Atualizado ali. Oh, quem chegou? Oh, o que vocês estão fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você deveria estar ajudando com a sessão espírita, ó? Ixixi, você parece estar tão enojada agora. Mas, de novo, acho que é o seu olhar característico. De qualquer forma, eu me esqueci de trazer uma coisa que nós precisamos para a sessão espírita. Então, eu vim aqui pegar... Uma coisa para a sessão espírita. Sim. Sim, aquele lençol ali. Lençol branco ali. Nós trouxemos a estátua de madeira do cachorro e a gaiola. E a jaula, sei lá. Mas, acho que nós precisamos desse lençol aí também. Não entendo. Por que vocês precisaram de uma gaiola, de uma estátua de cachorro de madeira e de um lençol branco? Não me pergunte. Eu não sei por que nós precisamos dessa coisa aí também. É isso que eu pensei que eu faria um pouco de pesquisa sobre essa sessão espírita antes de eu pegar aqui o lençol. Estudar? Então, vamos ver. Deu uma olhadinha aí. E eu vi que era tipo um livro feito à mão, bem velho. Ah, será que é isso aqui? Ah, aqui diz. Vila do cachorro aprisionado, enjaulado. Bem aqui na capa. Então, deve ser isso aqui. Vamos ver o que diz aqui sobre a sessão espírita da criança enjaulada. É que eu que ficou folheando as páginas do livro velho que ele pegou. Ah, será que é essa página aqui? É meio difícil de ler, mas eu posso ver aqui. Ah, criança enjaulada mencionada. É, desenho do Korye-kyo é o mesmo círculo mágico que está aqui nessa imagem aqui. Então, vamos ver aqui. Para realizar a criança enjaulada, você precisa de cinco pessoas, incluindo o médium espírita, né? Em um lugar escuro, sem nenhuma luz. Justamente como o Korye-kyo disse. Primeiro desenho, o círculo mágico passado. Passado da vila. É, vindo da vila, né? Do cachorro aprisionado. Da rei no chão. E no centro do círculo, o médium espírita deve se ajoelhar. Se curvar, né? Sim. Colher como uma tartaruga. E colocar sua testa numa pedra no chão. Depois disso, os outros quatro participantes devem colocar a gaiola sobre o médium espírita e covi-la com um lençol branco. E, finalmente, o deus cachorro deve ser colocado em cima da gaiola. Além disso, diz aqui que nós não podemos pisar no círculo mágico durante os preparativos. O deus cachorro. Dog God, né? God Dog, né? Tipo, mas enfim. Você quer dizer a estátua do cachorro de madeira? Estátua de madeira de cachorro, sei lá. Quando os preparativos estiverem completos, desliguem todas as luzes para criar completa escuridão. E a sessão espírita irá começar quando os quatro participantes estão cada um num canto da sala. Os quatro participantes, não incluindo o médium espírita, irão cantar a canção da criança enjaulada. E, depois da canção, perguntar. Será que a criança enjaulada... Não. Será que a criança enjaulada é... Então dizer o nome do espírito. O médium espírita irá responder na voz do espírito chamado. Ih, é isso aqui, é tudo que está escrito aqui. Isso soa complicado. Planos complicados têm uma chance melhor de funcionar no final das contas, eu não diria. Quer funcionar ou não, correu que eu esteve querendo realizar essa sessão espírita por um tempo. Só falava disso, né? Já que eu fui sortudo o suficiente para obter uma dessas cópias, eu já memorizei. Mas já vai ficar e pegaria ver o de verdade, né? Que jogada do destino. Ah, sim, ele disse que memorizou cada palavrinha disso aqui também. Isso é provavelmente porque ele deixou o livro aqui, porque ele pode conduzir a sessão espírita sem ele. Mas será que isso é possível, contactar o fantasma da Andy? Ih, se você está tão curioso, por que você não se junta a nós, Tweet? Ah, você deveria ver como isso aí acontece com seus próprios olhos. Ainda há tempo, você sabe? A sessão ainda não começou. Talvez seja melhor se você se juntasse a eles. Você acha? Bem, eu não vou. Eu não acredito em sessões espíritas. Mas se você acredita ou não, como detetive, você deveria estar lá para observar o que acontece. Como detetive, né? Não, é? Acho que você tem razão. Ih, xixi, agora você está falando. Muito bem, estarei esperando por você. E os três das salas... das três salas vazias, né? Estamos lá do meio. Coco te falou como se estivesse convidando-me para brincar, né? Então saiu do local. Então, o livro foi adicionado. O que mais que nós temos aqui? Acho que não tem mais nada. Você pode lidar com a sessão espírita. Eu irei voltar à cena do crime para reexaminar as pistas. Então, vamos lá. Uhum, uhum. É pra cá, não é pra cá. Estamos aqui na sala do meio. Então, Coco te me disse que você deseja participar da sessão espírita também, Sweet? Você está muito bem-vindo para se juntar a nós. É o que eu gostaria de dizer. No entanto, apenas cinco, incluindo o espírito médio e espírita, podem se juntar. Ah, cara, que pena. Bom, Kibo, você está fora. Por que eu? Eu concordo com o Coquiti. Estava pensando nisso por um tempo. Robôs e sessão espíritas não se misturam. Eles são como passo de dente e sucro de laranja. Para ser honesto, eu tive o mesmo pensamento. Sua ajuda foi bem apreciada, Kibo. Vocês não se sentem culpados por me chutar depois de me forçar a vir pra cá. É por isso que a gente está pedindo desculpas. Ninguém pediu desculpas ainda. Certo, certo. Foi mal aí. Pelo menos não fique nervoso com a gente e comece a jogar ondas eletromagnéticas na gente. Por que eu faria isso? Pare de ficar reclamando, Kibo. Eu quero começar essa sessão espírita o mais rápido possível. Tá tudo bem, mas não irei esquecer dessa traição, Shuichi. Coitado, Kibo. O que foi que eu fiz? Então, agora a Shuichi se juntou a nós. Primeiro, alguns avisos. Não entrem no círculo mágico que eu desenhei no chão. Está desenhado com sal purificante. Então, ele é facilmente... Não é perturbado, né? Ele é facilmente atrapalhado. Então, é facilmente desfeito, vamos dizer assim. Quando pisado em cima, né? Você desenhou esse círculo mágico com sal. Eu sempre uso sal para círculos mágicos. Eles tornam as sessões espíritas mais propensas a serem bem-sucedidas. Além disso, está escuro aqui. Então, tenha cuidado com onde você pisa. Se o círculo mágico for quebrado, não só a sessão espírita irá falhar. Mas isso também pode lançar uma maldição. E, entendi. Terei cuidado. Estou surpreso que você foi capaz de desenhar isso aqui sem nem mesmo olhar para a imagem. Deu bem. Eu tenho todo o documento por completo memorizado. Então, este círculo de magia deveria ser perfeito. É claro, eu também tenho a canção da criança já ao lado memorizada. Vocês deveriam fazer o mesmo. Eu copiei as palavras da canção aqui. Por favor, mantenham na memória. Mantenham-las na memória. Todos aqui já memorizaram. Afinal de contas, você será incapaz de ler no escuro. Eu tenho que memorizar as letras agora? Você é um detetive, então eu espero que a sua memória seja digna de chegar a ser capaz de realizar isso. Aqui está a melodia. Eu ouvi o Koryukyu cantar a canção e fiz o meu melhor para memorizar a melodia e as letras. Muito bem, acho que eu já entendi. Sua memória é extraordinária. Você é de fato o Super Hiper Detetive. Muito bem, então. Vamos começar com o ritual agora. Ei, finalmente eu vou conseguir ver a Indy. Nossa, finalmente, né? Antes disso, vamos escolher um espírito médium espírita. Isso iria funcionar melhor como uma garota. Então, eu vou fazer isso. Eu não posso pensar em ninguém mais, além de mim, que a Indy, cujo espírito da Indy deveria aplausar. Não, eu não vou fazer isso. Porque você, se você for a médium espírita, você não será capaz de conversar com a Indy. É? Você quer conversar com a Indy, não é mesmo? Então eu serei a médium espírita. Desse jeito, você pode falar adeus a ela. E depois que você terminar de dizer seus adeusos... Adeusos, sei lá. Fique com o queixo erguido e viva a vida olhando em frente. Sobreviva junto comigo e todos os outros. Por favor. Tenko. É isso. Anissa, Himiko, deixe-me dizer essa coisa. Expressar seus sentimentos é perfeitamente natural. Você não deveria se sentir envergonhada, de jeito algum. Então, se você se sentir com vontade de chorar enquanto você está falando com a Indy, vá em frente e chore à vontade. Você vai se sentir melhor quando você fizer isso. Bem, quer dizer, dar risadas também faz você se sentir bem. E descontar sua raiva em alguma coisa realmente pode te animar. Treine o seu coração ao chorar, rir e ao extravasar sua raiva, Himiko. Que descesse. Eu acho que você treinou demais. Haha, você provavelmente está certa. Parece que as duas... Essas duas, né? Finalmente fizeram as pazes. Isso é bom. Então, agora que decidimos no médium espírita, vamos começar. Muito bem, Himiko. Vejo você depois, mais tarde. Agora, eu gostaria que a médium espírita Tenko ficasse dentro do centro do círculo. Por favor, tenha a certeza de andar no caminho para não desfazer o círculo mágico. Tenha certeza de que você tenha cuidado onde vocês pisam porque está tão escuro aqui. Em seguida, você deve fazer como uma tartaruga dentro desse círculo e colocar sua testa nessa pedra marcadora que eu coloquei ali. Essa é uma pedra que eu trouxe lá do jardim. Você entende que vai funcionar? Certamente. Isso aqui é meramente um posicionador para a testa dela ficar descansando em cima. Ah, desse jeito? Isso talvez seja desconfortável, mas por favor, aguente até que a sessão espírita esteja completa. O que quer que você faça? Senão você não deve levantar sua cabeça ou mudar de posição. Ah, isso aí é sopa. Eu tenho flexibilidade de cinco estrelas. Começando agora, o resto de nós devemos trabalhar. Ah, há muitas coisas que ainda precisam ser feitas. Primeiro precisamos colocar essa gaiola de ferro em cima da Tenko. Eu vou deixar isso como chute, Kokichi. e por favor, não tenha em mente que para andar cuidadosamente, para não pisar no ciclo mágico. Ok, pode contar comigo. Pode não aparecer, mas eu sou de fato muito forte. Ah, eu não devia ter mentido. Eu sou muito fraco para esse tipo de coisa. É feito de ferro, então não é espanto que você esteja tão pesada. Espera! Não derrubem isso aí em cima de mim, não. Eu sei, não seria engraçado se o anúncio de esquerdas do corpo acontecesse durante isso? Por favor, não. Jinx é tipo fazer mal presságio, né? Fazer coisa que vai dar azar depois, né? Ah, estou tão cansado. Então, depois nós cobrimos a cesta aqui com o pano branco, não é mesmo? Eu vou fazer isso. Muito bem, está tudo preparado. Tenko, como você está? Bem, eu posso apenas ver o chão dessa posição, mas acho que eu estou bem. O último passo é colocar a estátua de madeira do deus cão em cima da gaiola. Os quatro de nós talvez sejamos necessários para fazer isso na hora. Os quatro de nós talvez precisamos fazer isso juntos. A estátua é bem pesada. Mesmo quatro pessoas ainda é muito pesado. Caramba, esse negócio aqui pesa uma tonelada. Não, não, não. Oitenta quilos, não é nada mais do que oitenta quilos. Ah, totalmente exausto. Eu poderia ter usado a minha magia para carregar isso facilmente, mas... Seisões espíritas e magia não se misturam. Não combinam. Se eu sei que está tudo bem, colocar uma coisa tão pesada em cima da gaiola? A gaiola de ferro foi feita especificamente para as seções espíritas, então pode aguentar esse preço. Ok, acho que está tudo bem então. Agora vamos sair do círculo mágico. Tenha cuidado para não pisar nele. Esse aqui é o ponto de não retorno, né? O ponto é onde não tem volta mais, Tenko. Depois desse ponto, você não deve falar mais nada. No próximo momento que você abrir a boca, será a Andy falando através de você. Ah, entendido. Eu não irei falar uma palavra até que a seção esteja acabada. Muito bem, todos. Vejo vocês depois da seção espírita. O resto de nós devemos nos mover em direção aos cantos da sala. Por favor, vá até o que você escolheu. Nós ficamos de pé, né? Cada um num canto diferente. Agora nós iremos escurecer o quarto. O local. O local. Koguchi e Shishi estão mais próximos das velas. Então, por favor, soprem as velas. Você deveria ser capaz de seguir as paredes no escuro. Ok, então voltar para o canto da sala depois que estiver escuro. Ok, entendido. Você não precisa se mover, Miko. Há muitos buracos no chão próximos a você. É, entendi. Assim que o local estiver escuro, irei começar a cantar. Por favor, cantem junto comigo. Então irei chamar a Andy. Até que ela responda, deve haver silêncio. Ah, depois que a sessão estiver acabada, a Shishi e eu devemos acender as luzes. Acender as velas de novo, certo? Correto. Eu trouxe fósforos lá do depósito. Então, por favor, usem isso. Como é que ele entregou os fósforos? Ele te tacou, né? Já está tocando num canto e ele te tacou os fósforos. Eu usei isso, tá? Ok, então vou apagar a vela agora. Eu andei em direção à vela mais próxima e soprei a chama. E o quarto, o local ficou instantaneamente, caiu em completo escuridão. Escuridão negra como um piche. Tão escuro que eu não conseguia nem mesmo ver o meu próprio corpo. E superando o meu medo instintivo do escuro, eu me movi seguindo a parede de volta para o meu canto. E então começou a cantoria. Finalmente, finalmente. At last, at last, at long last. Finalmente mesmo. Não tem muito o que mudar isso. Koryukyo nos liderou, né? Pela canção da criança enjaulada. É bem no estilo de reza, né? Os caras fazem essas cantorias assim. Então, jovem cachorros, cão de guarda e pequena criança, garota perdida, selados numa gaiola de ferro. No fundo da montanha De dentro da escuridão É isso? Tipo no pé da montanha No meio da escuridão Finalmente, finalmente Quantos estarão lá No amanhecer? Será que serão dois? Ou apenas um? Barulhinho de boas Não pode ser nada Será que o cão de guarda irá fugir? Ou será que ele devorou a garotinha? Finalmente, finalmente Tão longo, finalmente E acabou Você tudo Quando terminamos de cantar Nós terminamos de cantar a canção Mas Eu pensei que eu ouvi um barulho estranho No meio dela O que foi isso? Aí de novo Aí é o final, né? Será que é a Será que a criança enjaulada é É Indi Yonaga? Ele começou a chamar Agora Se o médium responder Será que a criança enjaulada é É Indi Yonaga? O que é que está acontecendo? Será que a criança enjaulada é É Indi Yonaga? O que é de errado? Por que a Indi não responde? Himiko, eu fui bem claro Que você não deveria falar, não é mesmo? Mas tem alguma coisa estranha Por que ela não responde? Talvez tenha falhado? Vamos Vamos acender as velas por hora Brevemente O que? Tá tudo bem então? Só Só por hora Confuso Eu andei em direção Na parede De volta até a vela E consegui acender um fósforo E acender a vela Mais uma vez O que está acontecendo? Isso aí realmente falhou mesmo? Isso não deveria ser o caso A sessão foi perfeita A Indi não estava vindo Será que a Tenko ainda está lá? Está aí? É Tenko Ah, eu disse a ela que ela não deveria falar até que o espírito entrasse Ela segue as ordens muito bem Mas que tal se a gente deixasse ela sair agora? Espere Artes negras como essa precisam ser começadas e completadas do mesmo jeito Aqueles que removeram os objetos do... Aqueles que removeram os objetos do círculo mágico devem ser os mesmos que os trouxeram Senão o espírito talvez possa ficar no corpo do médium Vendo como isso aqui foi uma falha Uma grande fracasso Eu não acho que não tem nenhum espírito por aí Mas o que seja Quem prestou atenção aí viu alguma coisa Então tá Não sei se a qualidade do vídeo é o suficiente pra ver Mas dá pra ver alguma coisa Justamente como Como estávamos preparando Que Koryukyo instruiu-nos como retirar todas as coisas Nós somos cuidadosos em remover tudo Exatamente na ordem que o Koryukyo disse Agora irei remover o lençol Koryukyo pegou o tecido Gentilmente e colocou o de lado Alguma coisa está Errada Hã? Rimikos saiu correndo em direção A gaiola Velocidade máxima Rimiko eu disse pra você não pisar no Mas ela não estava escutando Ela pulou na gaiola Cheia de desespero Rimiko agarrou a gaiola Levantou Dindão 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 σoscamento verde da monofonia Estava Predizindo Predizindo 岸 Acho que é isso, predizendo só. Essa é a tragédia. Ah, a cor do vômito está normal agora. Bom, acho que estava mesmo predizendo isso aqui. Todos, por favor, se reúnam na sala da sessão espiritual. Tô bem, tô bem. O segundo anúncio de descoberta do corpo tocou. Não demorou muito para que todos viessem correndo. O que é isso? O que é isso? Como isso aconteceu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu te explicar a situação. Eu pensei que você estava conduzindo a sessão espírita. O que aconteceu? Eu não sei o que está acontecendo. O que é isso? Estou surpreso também. Jamais pensei que um assassinato iria acontecer durante uma investigação. Bom, acho que por hora vocês deveriam começar a investigação agora. Antes disso, eu gostaria de confirmar uma coisa. O culpado que matou a Andy pode ser diferente do culpado que matou a Tenko, não é? Hã? O que acontece no evento de que haja... Que há dois assassinatos por duas pessoas? E se houver dois maculados? Nós precisamos encontrar ambos no julgamento de classe? Agora que você mencionou, isso daí é um bom ponto. O que aconteceu nesse cenário aí? Hã? Hã? O que que iria acontecer? É... Monodama, o que que iria acontecer? O que que iria acontecer? Parece que você está tão perdido... Por que que você parece que está tão perdido, Monodama? Eu pensei que você iria mandar umas coisas aqui ao invés do paizinho. Eu jamais esperava... Esperava que alguma coisa comece a... Iria acontecer. Eu não sei o que fazer. Realmente, eu não sei. Ah, cara, eles são todos desorganizados. Você não consegue decidir o objetivo do julgamento de classe, então nós não saberemos o que investigar. O papai sempre sabe o que fazer. Nós devemos pedir a ele por ajuda. Você já esqueceu? O paizinho não está em condição de nos ajudar. Uma coata do... Zoado. Ah, é culpa nossa que o paizinho acabou desse jeito. Ah, isso aí é culpa sua também? É tudo sua culpa, Monofne? É tudo sua culpa, Monofne? É tudo sua culpa, Monofne? Paisinho, ajude. Nós não sabemos o que fazer sozinhos. Nós temos de usar o poder do amor. Isso vai fazê-lo voltar ao normal. Isso não vai funcionar... O papai é apenas uma... Empty Shell, não? Tipo, uma casca vazio agora. Isso aí, isso aí. Isso é verdade. Qualquer coisa possível com o poder do amor. Você não entende por que você nunca foi amado antes, Monodama? Isso aí. Paisinho, eu te amo. Então, por favor, volte ao normal. Eu quero te ver, Pais. Eu te amo com todo meu coração. Ai, vocês estão me fazendo ficar envergonhado. Muito obrigado, meus adoráveis filhotinhos. Com vocês, cuidando da academia, eu fui capaz de aproveitar a minha viagem e minhas férias tão relaxantes. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Faz cócegas. O amor intenso do pai tá me deixando todo molhado. Paisinho, sua língua é incrível. E melhor que isso não desperte nada em mim. Não, 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 não. Que horror. Meu Deus. Cara, essa viagem, essas férias aí é tudo que eu precisava. É importante pegar um tempinho pra relaxar. Normalmente, a maioria das empresas não vai deixar você pegar um tempinho pra viajar, né? Sai de férias. Mas eu fui capaz de fazer isso. O Chegada é apenas sair, quer você que tem a permissão? Oh, não. Espera aí. Então, quem que é o... Esse caraquinho aí? Isso aí. Ah, ele é só um carinha temporário que eu peguei pra cobrir o meu turno aí quando eu não tava aqui. Olá! Bom, tá aqui o seu pagamento, como a gente combinou. Pega isso aqui e sai da minha vista. Nande? Ah, eu pensei que você deveria estar relaxado. Ei, desce isso. Pegou o dinheiro e tá comendo. Muito bem. Agora que aquela coisa lá tá longe da gente, o que você tava falando mesmo, hein? Ah, isso que acontece com os seus votos, né? Se tiver dois candidatos a maculado. Bom, eu tenho uma resposta pra isso. O primeiro que chegar é o primeiro a ser servido. É por ordem de chegada, né, Gostick. Por ordem de chegada? Ah, não. O maculado que matou a primeira vítima, pra ser descoberto, será o seu alvo. É a primeira vítima, entendeu? Em outras palavras, se o maculado que matou a Andy não é o mesmo que matou a Tenko, então é apenas o assassino da Andy que deve ser considerado o maculado. Então, basicamente, o assassino da Tenko gastou, desperdiçou uma morte, hein? E a Tenko, ela mesmo, é um desperdício de vítima. Ah, então eu vou atuar isso aqui nos regulamentos escolares pra que vocês possam revisar depois, beleza? Eu também fiz uma atualização no Arquivo Monokuma, então faça o seu melhor pra investigar esse assassinato também. Tá aí, ó, atualizado. Cara, as coisas vão ficar muito... rodar muito de boas agora que o pai tá aqui de novo. Os líderes têm que tomar decisões... ações decisivas, em decisão é, simplesmente, o pior. Paizinho, você tá brilhando, brilhando como uma lâmpada. É, tessas. Ai, não tem nada melhor do que ser elogiado pelos seus filhotinhos. Ai, meu Deus. Não tem nada melhor do que passar um tempo com meus filhotinhos lindos, bonitinhos. Contanto que vocês vivam, eu jamais deixarei que vocês se vão. Oin. Oin. Ele apenas deixou a gente aqui pra trás, enquanto ele estava falando que jamais iria deixar a gente rir. Ele estava ali, é por isso que ele é tão incrível, por favor, me lamba, mano. Que horror. Ai, meu Deus. Tchau, urso. O morador não falou? É, tessas. É, tessas. Só por ver das dúvidas. É, tessas. É, tessas. Ah, finalmente as coisas estão começando a se animar, a se aquecer. Não, eu estou tão animado. Tessas! Ah, seu maldito psicótico. Tessas. Tessas, isso aqui é horrível. Hã? Isso aqui é inquestionalmente horrível, ruim. Eu não posso acreditar que a Tenko foi morta. Todos estão nervosos e confusos. Eu... E eu não estou na... Estou apto a ajudar agora. Então é aqui que você precisa aparecer. Desculpe, Shuiji. O impossível é possível. Você apenas tem de tornar isso. Desse jeito. É, certo. Muito bem, então vamos verificar o arquivo Markuma primeiro. A vítima é Tenko Chabashira, a Super-Uper-Mestre do Aikido. Como foi encontrado no meio da sala vazia, no quarto andar. Hora da morte, aproximadamente 11 da manhã. O único ferimento visível é um... Perfuração, né? No... Na nuca, também. Um ferimento na nuca. Mesmo... Mesma causa da morte da Indy. Isso não parece ser uma coincidência, também. Talvez seja a maldição da Indy. Uma maldição! Ah, caramba. De novo, não? Uma maldição! C... Ei! Mas o que é um... Uma maldição! Se acalme. Não ajeito. Que... Que haja uma maldição! Não fique zoando, não! É você que está zoando aí. Você quer morrer? Um som reverberou Pela sala Som seco Kaito, você tá bem? Ah, foi mal, Street Eu estou começando a me sentir mal, mas por uma razão diferente Eu vou pegar um pouco de ar fresco Então vou deixar isso daqui com você e com a Harumaki Kaito deixou o local Ainda um pouco trêmulo de novo Será que nós devemos Continuar com a investigação? Tempo é... tempo urge É verdade, nós ainda não tivemos para Não temos tempo para ficar de luto Pela morte da Tenko Nossas próprias vidas estão em risco Isso é verdade, mas a gente Então a Tenko E pra pensar que antes Estava suspeitando da Tenko Sinto muito, Tenko Você é tudo culpa do Gontha Gontha falhou em proteger os amigos de novo A morte da Tenko Nos pegou desprevenidos Todos estão entrando em pânico Eu tenho que manter isso tudo certo Eu tenho que trabalhar mais Com mais afinco Porque eu sou um detetive Está muito escuro aqui Nós não podemos investigar Mesmo que nós quiséssemos Vamos também trazer velas Outra sala para deixar essa sala mais clara Ok? Não, isso não será necessário É, isso não será necessário De jeito algum Ah, por quê? Mostra eles, Kibo Mostra aí o seu novo poder Novo poder? Os olhos, eles se acenderam Eu, a incrível garota gênia Maravilhosa Instalei uma nova função no Kibo Apenas deixem comigo Eu irei me tornar a luz Que vai guiar por todos vocês A luz guiadora Que vai guiar por todos vocês Brilhe, brilhe Seu diamante maluco Shino Eu não sei se é uma referência Acho que esse Crazy Diamond Se eu não me engano Era o que estava escrito Atrás da jaqueta do Mondo Alguma coisa assim Mas enfim Ou então isso daqui É uma referência A alguma música Que eu não sei também Eu não conheço nada de música Ah, cara Que função tão sem graça Você poderia ter transformado ele Tipo num Transformer Ou coisa assim Mas tá claro agora Nós devemos apressar e investigar É, você tem razão Função de lanterna do Kibo Adicionado Ok, como de praxe, né? Vamos ver o corpo O corpo da Tenko Ela deu o seu último suspiro É, agachada, né? Curvada desse jeito De acordo com o Kimonokuma O único ferimento É esse Essa perfuração No seu pescoço Esse ferimento foi fatal Isso deve ter causado Morte instantânea Eu não ouvi nenhum grito Durante a A sessão espírita Ah, espere Não irei dizendo uma palavra Até que a sessão Tenha se acabado Será que a Tenko Realmente manteve Sua boca fechada Apesar da dor? Sua morte talvez Não tenha sido instantânea Mas ela não poderia ter Aguentado por muito tempo Até que ela Sangrasse tudo isso O que você quer dizer? Você está preocupado Com relação a isso, certo? Hum Com um ferimento tão profundo assim A vítima está muito chocada Para fazer qualquer coisa A não ser morrer Você está falando de experiência Mas é claro Mortes rápidas São minha especialidade Especialidade Muito bem, então Isso faz sentido A verdadeira pergunta é Com quem ela foi morta? Eu não vejo nenhuma arma Do crime por perto Estrela, eu não vejo Nenhuma arma Do crime, óbvia Talvez isso seja uma pista Múltiplos momentos da Tenko Adicionados Adicionado Gaiola Isso aqui é gaiola Usada na Sessão espírita Parece ser Três pés de altura E cinco de diâmetro Seja lá o que for isso É basicamente É uma gaiola bem grande Grande o suficiente Para uma pessoa Encaixar aí dentro Caber aí dentro Durante a sessão Kokchi e eu Cobrimos a Tenko Com a gaiola Nós deveríamos Remover-la também Mas foi a Rinpo Que saiu correndo E a removeu A gaiola antes Ei, olha só isso Uma mancha de sangue No fundo da gaiola Provavelmente O sangue da Tenko, né? Sim, imagino que sim Essa mancha Deve ter sido feita Quando ela foi morta Como é que a Tenko foi morta Enquanto ela estava Dentro da gaiola Acho que você tem razão A Tenko entrou Na gaiola Antes da sessão Mas Quando a gaiola foi levantada Depois da sessão Ela já estava morta Se ela foi Esfaqueada Do bem Quando a gaiola foi levantada Isso iria explicar A mancha de sangue, certo? Ah Talvez ela não tenha sido morta Durante a sessão espírita Mas no exato momento Que a gaiola foi levantada Isso é uma possibilidade Gaiola de ferro adicionada Ok, mas tem uma pedra aqui Tem uma pedra próxima Do corpo da Tenko Isso aqui deve ser Uma pedra marcadora, né? Que eles trouxeram ali Tenko tinha sua testa Nessa pedra Estava encurvada, né? Com a testa na pedra Ela tinha que se fazer Ficar pequena Para encaixar dentro da gaiola Ok, pedra adicionada Tem esse aqui O chão Que ela está em cima Ah, essa tábua aqui Está solta E é justamente A que está debaixo da Tenko Por que essa tábua aqui Está solta? Não estava assim Desse jeito antes Deve ter se soltado Durante a sessão espírita Por que isso aí Iria se soltar Durante a sessão? Uma tábua tão Tão grossa e pesada Como essa Não iria se soltar Tão facilmente Então alguém deve Tê-la Afrouxada, né? Sei lá Soltado ela De propósito Então tábua Afrouxa Solta Adicionada Acho que daqui É só isso Temos as estátuas Do cachorro É a estátua de madeira De cachorro Usada na sessão espírita Acredito ser chamada Deus cachorro Durante a sessão espírita Essa estátua Foi colocada Em cima da gaiola E precisou Dos quatro de nós Para removê-la Hum, essa estátua De madeira É bem pesada Corico disse Que pesa mais ou menos Oitenta quilos Ele é É mais ou menos O peso de duas garotas O que é que você Sabe sobre garotas? Você até mesmo Encostou numa mulher Antes Além da sua mãe O que? Estou só brincando De qualquer forma Se essa coisa pesada Aqui estava em cima Da gaiola Então a Tenko Não poderia ter sido capaz Não seria capaz De sair facilmente É, você tem razão Com relação a isso Isso não parecia Que E não parecia Que você estava brincando Antes Estátua do cachorro Adicionado Temos o lençol Também Isso aqui é o lençol branco Que usamos na seção espiritual Isso aqui foi com o calor Em cima da gaiola Corico foi quem removeu Esse pano aqui É bem espesso Bem grosso É similar a uma cortina De janela Mas é completamente opaca E aqui no verso Aqui tem uma mancha de sangue Bem aqui no meio Do lençol Mas não há buracos No tecido O que significa Que a Tenko Não foi esfaqueada Através desse pano Ela foi esfaqueada Enquanto Debaixo do pano Ok É Lençol branco adicionado Temos o círculo mágico Arreinado Também É o círculo mágico Que o Korekyo desenhou No chão Bom Pelo menos era Foi completamente Quero teatro Mas eu suponho Que isso tenha sido Inevitável Isso aqui foi Desenhado com sal Sempre que eu realizo Uma sessão espírita Eu sempre uso sal Você está se sentindo bem Ou você soa meio ridículo Ridículo Eu realizei muitas Sessões espíritas Bem sucedidas Ora Eu até mesmo tive espíritos Entrando no meu corpo Calha a boca Não quero ouvir Sobre as suas estúpidas Desilusões É A Maki realmente Não se faz de rogada Não fica enrolando Isso é meio que Refrescante Isso é meio revigorante De fato De qualquer forma Com todas as suas pegadas Aqui eu não consigo Ver né Desenhar o círculo original Mano Iremos descobrir isso No laboratório do Korekyo Deve ter desenhado Lá no documento Da vila Do cachorro aprisionado Não é mesmo o Korekyo Jesus Ele parece estar deprimido Eu suponho que isso Faça sentido Ok Um círculo mágico Que o Korekyo desenhou Temos as Velas Velas penduradas na parede São as únicas fontes de luz Aqui no quarto Não há janelas aqui Então Sem as velas Estaria tudo escuro Mas como é que o Padu Conseguiu matar a Tenko No completa escuridão Tem aqui um buraco no canto Agora finalmente vamos ver O buraco no canto da sala Tem uma abertura Pequena abertura Aqui no canto Desse quarto Não parece ser grande O suficiente para uma pessoa Passar Mas mesmo assim Um buraco Parece que tem algum espaço Aqui embaixo também Ah, espere Posso ver uma coisa lá embaixo Parece que uma coisa foi derrubada ali Alguma coisa caiu aí Depois de verificar todos os outros lugares Por que a gente não vai debaixo do chão Para... Do piso Para vermos nós mesmos Certo Vamos fazer isso Então tá Tem um buraco no canto E que mais? Despeço, eu acho Fala com as pessoas agora? Deixe comigo Irei me tornar a luz De novo Fala da esquerda Para a derecha Eu disse coisas Que fizeram a Tenko Parecer suspeita E agora é isso Sinto muito Tenko Chore mais tarde Hã? Daって Chorar não vai trazer a Tenko de volta E se nós não investigarmos De maneira minuciosa Iremos morrer também Eu preciso contar a verdade E apontar o culpado Pela Tenko E por todos nós É isso Você tem razão A Tenko Eu queria que nós Descobríssemos tudo isso Para que ela não tivesse Nenhum arrependimento Isso seria o melhor jeito De pedir desculpas Ei, Maki? Será que esses pisos Essas tábuas Parecem um pouco estáveis Para vocês? Elas difíceis de se andar De cima Caminhar aqui As tábuas não estão pregadas Estão apenas apoiadas Nas vigas do chão Eu não sei como é Que chama isso aí Mas enfim Foi isso que o Kunt me disse É provavelmente a razão Pela qual estão estáveis Só foram apenas colocadas Em cima Então é por isso Que estão estáveis Bom, as placas São bem grossas E resistentes Não imagino que elas Saíram tão facilmente Mas se alguém Quisesse remover uma tábua Eles poderiam facilmente Fazer isso, não é mesmo? É, eu suponho É, eu suponho Himiko É isso Himiko Ei, Himiko Seja forte, Himiko Se você chacolar Himiko Tanto assim Ela vai quebrar Mas ela não está falando É como se a Himiko Não estivesse nem mesmo aqui Ela deve estar muito chocada Pela Tenko Então vamos deixá-la Quieta por hora Oh, ok É isso Himiko Gonta Primeiro a gente E agora tem Gonta Gonta tão envergonhada Por que Gonta Não consegue proteger amigos? Que bom, a gente já falou Korekyo Por que? Por que isso? Korekyo, eu sei que O assassinato foi bem chocante Mas é claro Que eu estou chocado Com relação a isso também Mas por que que A sessão espírita falhou? Nós realizamos todos os passos Sem nenhuma falha Ele parece estar mais preocupado Com isso do que com o assassinato Ah, e se nós Realizássemos a Criança enjaulada De novo E para chamar o Espírito da Tenko Dessa vez Para com essa porcariada Apenas me diga O que aconteceu Durante a sessão espírita Ambos você e o Shri Estavam presentes, não é mesmo? Ela foi morta Durante a sessão espírita? É verdade Verdade Talvez seja melhor Seguir em frente Do que aconteceu E para saber por que Não, não, não Ele quer dizer Talvez seja melhor Repassarmos tudo o que aconteceu Para sabermos Por que que a sessão espírita falhou Que seja Apenas se aparece No momento Naquele momento Para começarmos a sessão Nós tivemos a Tenko Sendo a médium espírita Fizemos com que ela se posicionasse Como uma tartaruga Dentro do círculo mágico E então A sua cabeça Encostou na pedra marcadora Então Shri e Kokichi colocaram a gaiola Sobre a Tenko E depois disso Eu coloquei o lençol branco Sobre a gaiola E todos nós Os quatro de nós Colocamos a estátua do Deus Cão Em cima da gaiola Depois Ficamos cada um Nos quatro cantos Do quarto Da sala Kokichi e Chichi Sopraram as velas E finalmente Nós cantamos a canção Da criança em Jaulada A sessão espírita Estaria completa Mas Agora que você mencionou Eu me lembro de ouvir Um barulho estranho Durante a canção Eita caramba É mó susto Esse negócio aí Nada do silêncio Mas enfim É um mistério Para mim também Eu pensei que alguém Tivesse tropeçado Talvez Isso foi um barulho Bem alto Para alguém Dá a pena tropeçar Talvez o Kurekio Saiba de alguma coisa Então O que aconteceu? Ah Nós já chamamos Mas nenhuma resposta Veio Eu fiz com que o Shri e Kokichi Religassem Religassem É ótimo Reacendessem as velas Então Nós removemos Todos os itens Do dentro Do ciclo mágico Na ordem oposta Primeiro Os quatro de nós Removemos A estátua do Kaum Deus Depois Eu removi O lençol branco E então Himiko Saiu correndo Em direção A canhola E no momento Que ela levantou Então Soa como se a Tenko Definitivamente Foi morta Durante a Sessão espírita Mas Isso não seria Difícil Na escuridão Completa Além disso Ela estava Dentro da Gaiola Não é mesmo? Então Quando foi Que ela foi Morta É Isso é Um problema Ah Um outro Problema E este é Por que a Sessão espírita Falhou? Eu simplesmente Não consigo Descobrir isso Talvez alguém Moveu-se do seu canto Será que alguém Mais entrou aqui? Obviamente Essa sessão espírita Foi uma Farsa É A Maki Nunca foi uma De segurar De se aguentar Nos comentários Então O som Durante a sessão espírita Foi adicionado As Nossas coisas Aqui Maki Terminamos de Investigar por aqui Talvez deveríamos Verificar debaixo do piso Parece estar bem Escuro ali Será que O que Deveríamos usar Para iluminar Vamos pegar uma vela Com a luz do Kibo Aqui em cima Vai ficar tudo bem Então Vou pegar uma vela Remova a tábua Para que nós Possamos descer Ok Eu tirei uma das tábuas Perto do buraco E Peguei a Vela da Maki Então Cuidadosamente Seguimos Pelo buraco Para debaixo do piso Isso aqui É muito mais espaçoso Do que eu pensava Você pode se mover Facilmente aqui Se ficar de Cotro Engatinhar Né É isso Tela Vamos procurar Por pistas Seria Bem idiota Se nós não encontramos Nenhuma pista Depois de ficar Engatinhando Nesse lugar Cheio de pó Tem uma coisa mais óbvia Aqui né Mancha de sangue Sangue pingando Entre os vãos Das tábuas Sangue fresco Provavelmente da Tenko Tem um sangue seco Tem uma mancha de sangue Aqui debaixo Dessa tábua solta Mas está bem longe De onde o sangue da Tenko Está pingando Está debaixo da mesma Tábua Apenas do lado oposto Mas por que tem sangue Aqui Né A parte de trás Dessa tábua Também tem sangue Nela Você tem razão Tem um pouco de sangue Aqui na parte Debaixo dessa tábua Será que o sangue da Tenko Se espirrou Para este lado Aqui Quando ela foi morta Me perguntam Ainda não posso ter Certeza Mas essas manchas de sangue Estão completamente secas Deve haver alguma razão Pela qual essas manchas Estão Em particular Estão secas Ok Sangue adicionado Tábua Tábua Solta Ensanguentada Adicionada também Aqui são as vigas Do chão Ah Olha A parte da viga Que suporta as tábuas Está cortada Está próxima da tábua Solta Então A porção que está faltando É basicamente Da mesma largura Também E pelo que eu posso ver Não foi quebrada Naturalmente Foi cortada Para alguém Devem ver Algumas serras No depósito Então eles puderam Ter usado A questão é Por que Outra Outra Cross piece Outra viga Do piso Não sei Está dando sustentação A tábua Então Ela não vai cair Se essa Essa parte Que estiver faltando Então Para que propósito Isso aqui serviu A tábua Debaixo Do corpo Da Tenko Está solta E a parte Que deveria dar apoio A ela Foi cortada Se o papado Fez tudo isso aqui Então Por que Ok Parte cortada Debaixo Aqui Tem um buraco Aqui Alguma Das madeiras Aqui corroeram E estão quebradas E você pode ver A próxima Quarta Próxima sala Isso aqui É a parede Da sala vazia Não é mesmo Parece que Tem madeira Aqui Seguindo a parede E essa parte Aqui Apodreceu Parece Que é Um apodrecimento Natural Esse buraco Aqui não foi Feito de maneira Intencional Mas eu posso Chegar Na sala Ao lado Aqui Por aqui Se abriu Corretamente A sala Ao lado Também está vazia Não é mesmo Então O culpado Deve ter Entrado Quarto A quarto Poderia ter Se movido Entre as salas Ao se mover Debaixo Daqui Ao invés De usar O corredor É verdade Mas seria Bem difícil Se mover Debaixo Do chão Nós conseguimos Porque nós Temos uma luz Sem isso Seria Ficaria Uma escuridão Completa Isso tornaria Impossível Se mover Aqui embaixo Então Eles poderiam Ter usado Uma luz Como estamos Usando agora É verdade Se eles Usarem Uma luz Para se mover Debaixo Do piso Será que isso é possível Ok Não dá para ir mais para lá E aqui Temos um negocinho Caricato Aqui Tem uma foice Aqui Está cheia de sangue A sangue Nessa foice Está fresco É isso aqui Isso aqui é a arma do crime Isso aqui Veio do meu laboratório De pesquisa Veio? Uma foice Pode ser usado Para assassinar um alvo Pode ser arremessado Sem perder Muita letalidade E você pode escondê-la Sob suas roupas Também Se ela foi atacada Com isso Ela não teria Nenhuma chance A lâmina A lâmina Aproximadamente Seis polegadas Seja lá que for isso E desde que a Tenko Estava na Gaiola Ela não deveria ter sido capaz De se defender E já que ela estava na gaiola Ela não foi capaz De se defender Mas mesmo que isso aqui Seja a nossa arma do crime Como é que o culpado Atacou a Tenko Na gaiola? A lâmina poderia se encaixar Entre as Frestas Da Frestas Da gaiola Mas será que poderia alcançar A seu pescoço? A gaiola Tem três pés de altura Se igual que for isso E Você Iria Se você fosse Usar uma lâmina De seis polegadas Bom Isso iria depender Da postura da Tenko Mas eu não acho Que seja impossível Então Sua postura Que é a dúvida Que é a pergunta Ei Se a arma está aqui embaixo O culpado deve ter ela jogado aqui Certo? Talvez Depois de matar a Tenko O culpado jogou a Foice Debaixo do Do piso No escuro Ou então Eles puderam Poderiam estar Embaixo do piso O tempo todo Ambas dessas coisas São possíveis Ok Foice Debaixo do piso Acho que terminamos De investigar aqui Ok 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 Maqui Você quer voltar lá por cima? Ok Estou feliz que você tenha perguntado Estava começando a me irritar Com toda essa poeira Então Alva pra cima Depois que a Maqui E eu saímos Debaixo do piso Colocamos as As tábuas de volta E retornamos A investigação Nós estivemos Nós estivemos Apenas Investigando Este local Você tem certeza Que isso é Sábio? O que você quer dizer? Se a Andy e a Tenko Tiverem Tem Matado Assassinos diferentes Então O maculado Para o qual Nós devemos votar É O culpado Do primeiro assassinato O culpado Que matou a Andy É isso que o Monokuma Diz Então Ao invés de investigar A morte da Tenko Nós não deveríamos Estar investigando A morte da Andy? Sim É claro Mas isso aqui É maior do que O jogo da matança Em nome das duas Que morreram Eu preciso revelar A verdade De ambas As suas mortes Bom Entendo O porquê De você se sentir Desse jeito Mas se você Planeja de investigar A outra cena do crime De novo Nós provavelmente Deveríamos nos apressar Então Vamos sair daqui E quando eu voltei Ao corredor Uma cena Mais surpreendente Do que eu Pudia imaginar Aconteceu Brincadeirinha Uso da yo Então tá certo Eu surpreendi Vocês iam gritar E chorar De aterrorizados O que Que você tá fazendo? É de cências A cara dele Ai desculpa Eu só estou um pouco Com a Meio leve Por causa da perda De sangue Isso aqui é sangue De verdade Ok O que você tá fazendo? Fiquei curioso Com elas Alguma coisa Então decidi Verificar a Sala vazia Do lado Então de repente Eu pisei Pela tábua Você pisou Na tábua E caiu? Caramba Isso aí Pegou em cheio Por causa disso aqui Eu tropecei E caí bem feio Mesmo Edsense Se você vai perder A consciência Então faça isso Depois que você Depois que você Não desconte tudo Ah desculpe Foi mal Foi mal Eu acho que não havia A cross piece De novo A viga Do chão Dando apoio A essa tábua Então eu meio que Pisei nela Que má sorte A viga Sumiu Não estava Não estava mais lá Então será que Isso significa que Confiança Sonhos É isso de que O jogo da matança É feito Fãs do jogo da matança Olhem Ergam seus rostos E observem Com seus próprios olhos Baseball Futebol Jogos de celular Isso tudo aí Nem se compara Ao jogo da matança O jogo da matança Não pode ser vencido Deem uma olhada Estudantes A entrada Pro local de julgamento Opa Falou Acho que o tempo acabou Ai cara É por causa de vocês Eu não tive Não tive tempo De verificar uma coisa O que você está tentando ver Eu queria reverificar A sessão espírita de novo Então trouxe esse documento comigo Mas infelizmente Eu não pude achar nada De novo Que poderia ser usado Como pista Kurokyou Realizou Re Encenou Sei lá Perfeitamente A sessão espírita Como está escrito Aqui no documento Ele desenhou O círculo mágico Exatamente do mesmo jeito Que está aqui Nessa imagem Não só isso Ele usou As mesmas ferramentas Também Não tem nada De suspeito Com relação a isso tudo Bom Eu queria verificar Os detalhes Com mais cautela Mas Eu vou contar isso A vocês mais tarde No jogamento De classe Então Vejo vocês lá Kokichi saiu A perda de sangue Claramente afetou Como ele andava Então Kokichi Isso é aguentado Vamos lá Também É Ok Será que a Maki Está nervosa? Entendi Então até mesmo Ela fica nervosa De vez em quando O que que Está olhando É isso Quer morrer? Jesus Ok Vamos pegar o atalho Porque Porque eu posso Neles Essa estátua maravilhosa Aí de novo Aparentemente Todos nós nos reunimos Mas parece que Há menos Cada vez menos E menos de nós Menos amigos Que significa que É muito mais difícil De resolver o mistério Bom Não se preocupem Eu tenho certeza que você Ficou um pouquinho mais esperto Nesse momento aí Até agora Né Gon Sim 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 Gonta Fazer o seu menor Para ajudar Eu gostaria De que você Se graduasse Do nível Super idiota Para pelo menos O nível De Kaito Idiota O que que isso quer dizer? Ah Mais importante Você está bem Kaito Estou me sentindo bem Agora Mas nossa Harumaki Realmente tem Uma força e tantos É culpa sua Você precisa se preocupar Com nossos números Que estão Decaindo Apenas os Dipshit Apenas os Zezo Que morreram Até agora Eu sei que é Muito complicado Esse pedido Mas tente usar Seus cérebros Dessa vez Para que eu não Precise usar o meu As células Esse cérebro De ouro São um Presente Não Dá para o mundo Inteiro É como se Cada vez que você Abrisse sua boca Se tornasse Cada vez menos Gostável Sei lá Mais detestável Eu diria então Sei lá Ah Por favor Nos empreste Suas forças Seu poder Talvez seja difícil Para nós Nos dependermos De Atua Considerando o que Aconteceu com a Andy Que é Quem Atua Amava mais Do que todos Ela deveria ter Ter dependido De Atua No primeiro lugar Mas sério mesmo É meio que engraçado Ver um robô Acreditando em Deus Especialmente Atua E daí Robôs podem acreditar Em Deus Na verdade Mesmo antes de Encontrar a Andy Eu tive uma experiência Simular Escutando vozes Eu digo Você talvez Chame isso de Voz interna Mas o Ela me diz Tudo que eu tenho Tudo Ela me diz O que fazer Sempre que eu estou Encrencado E por quanto tempo Você vai ficar falando Esse negócio De Atua E Atua E Fantasmas Não importam Agora Esse julgamento Aqui vai ser difícil Nós fomos pegos Direto na armadilha Do Monokuma Armadilha dele Ele provavelmente Fez o quarto andar Tão assustador Para De propósito Para me prevenir De investigar Não ele não fez isso Ah não Tem jeito É Sweet Diga uma coisa O que eu deveria dizer Ok Só vamos Então Podia ter uma animação Diferente a cada Julgamento Sei lá Tipo Num julgamento Ele faz a pose assim Na outra Ele faz a pose assim Não seria difícil De fazer E adicionaria Um certo nível De De atenção Mas enfim Como sempre Nós andamos Direção ao elevador Em silêncio E assim Que Nós Remanescentes Sobreviventes Pisamos no elevador Nós descemos Talvez Porque havia Menos de nós O elevador Parecesse mover Mais rapidamente Então nós Descemos Rápido e rápido Em direção Descemos Em direção A escuridão O elevador parou E justamente Como sempre As portas Se abriram Magalhosamente A luz Que brilhava Em nós Do outro lado Dou a luz Brilhante Do nosso futuro Ou será que Caramba Eles parecem Estão Mesmo Deprimidos Deve ser Porque tem Ainda Menos Participantes Agora Não diga Que eles Parecem Deprimidos Você vai Deixar O monodão Triste Deprimidos Com mais Que eu Queira Ficar 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 Ouvindo Essa Adorável Conversinha De vocês Vamos Apesar E começar Esse negócio Aqui Essa bagaça Finalmente O jogamento De classe Vai começar Espero Que vocês Aproveitem O máximo Que vocês Puderem Tá meio Escuro Deve acender A luz Mas já Tá acabando Então Não tem Problema E o terceiro O jogamento De classe Estava Prestes A começar Anji Yonaga A super Hiper Artista Ela criou O conselho Estudantil Da super Hiper Da super Academia Para tentar Prevenir O jogo Da matança E então Tenko Chabashira A super Hiper Mestre Do Aikido Ela odiava Homens Mas eu sabia Que ela odiava Esse terrível Jogo Da matança Ainda mais As duas Que foram Mortas Estavam Ambas Tentando Parar As matanças E quem foi Que matou As Será Que foi Uma Pessoa Duas Pessoas Diferentes Nós precisamos Apontar Isso Nesse Julgamento De classe Para Sobreviver E Para Encontrar Nós Temos De Encontrar A Verdade Para Sobreviver Eu Irei Lutar Por Isso Irei Lutar Com A Verdade E Mentiras Nesse Jogamento Classe Lutar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri